Fala pessoal, boa tarde, canal DIY aqui, Rodrigo Aqui nos Estados Unidos eu estou em Mechanics View No Walmart aqui em Mechanics View, Virginia Então, rapidamente, vídeo aqui pra vocês Do que eu encontrei aqui, um Walmart bacana, bastante coisa de Fortnite Tem algumas coisas bacanas aqui Pra mim eu não achei nada, infelizmente, mas Algumas coisinhas bacanas aqui Fortnite Beyblade E aqui a gente vai chegando na parte do Motu Aqui, umas coisinhas legais, o Talon Fighter Eu vi ali, o Mosman, um bastante Mosman Aqui G.I. Joe, G.I. Joe pouca coisa também G.I. Joe retro, aqui só o Rock'n'Roll e o Shipwreck E o Scrap Iron E esse mais antigo aqui, que já tem bastante promoção Que é o Snake Eyes com Timber Mas o que me chamou a atenção foi o Orange aqui, tá? Porque aqui tem esse que eu não sei que Wave que é Uma das Waves mais modernas aqui Que é o Rise of the Snake Man Que é o Serpent Claw Man and Arms O Spiker, que eu sei que pro Orange ele é um pouco mais recente E também o Snake Man Infiltrator Então, essas eu sei que são figuras mais modernas aí Deixa eu colocar de volta aqui onde eu achei No Master Verde só o esqueleto Então, mais tranquilo Então, aqui figuras de... Figuras de luta livre Aqui umas figuras... Aqui umas figuras... Essa figura eu achei bastante diferente Que é o Q0 da Star Wars Nunca tinha visto essa figura Né? Também tem uns card back aqui do... 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 Do Mr. Fat Do Boba Fat Aqui Star Wars Que meu filho aqui mexendo Nas coisas aqui Bastante coisa de Jurassic Park também Né? E umas figuras muito legais Esse do Mike Farlane Muito legal, né? Esse Sabac do Black Adam E o Atom Smasher também Né? Homem Atomo Né? Algumas coisas aqui Bacanas Né? Essas figuras card back também do... Homem Aranha Aqui o Marvel Starantula De Jessica Drill Né? E outra Outra coleção Que tá pegando bastante também Aqui é o Turtles Né? Dessa 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 Que é o card back do Turtles Aqui, né? Que esse É o Gingis Frog O Telangelo E tal E eu tenho o Mayhem Né? Mutant Mayhem Eu tenho bastante coisa aqui também Transformers 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 Tá bom? Então Esse foi aqui Um Toy Hunt Aqui rapidinho Aqui no Walmart De Mechanicals Ress Ress